No século 12, duas crianças verdes foram encontradas nos campos de uma aldeia chamada Opet por trabalhadores do local. Era um menino e uma menina, que tinham a pele de uma tonalidade verde e usavam roupas de cores e materiais estranhos. Ninguém sabia de onde elas haviam vindo, nem conseguiam entender o que elas diziam, pois falavam uma língua estranha. No alto de uma montanha na costa do Rio de Janeiro, diversas pessoas enxergam uma escultura gigantesca, que se parece com o rosto de um homem idoso de barba. Ao lado do que seria a cabeça dessa escultura, existem algumas inscrições misteriosas, de talvez uma língua estranha. No século 19, essas marcas na pedra teriam chamado a atenção do imperador Dom Pedro I, que a princípio foi informado que essas estranhas marcas seriam diante do descobrimento do Brasil. Na manhã de 1º de dezembro de 1948, um homem foi encontrado morto na praia de Summerton, em Adelaide, na Austrália. A princípio, acreditava-se que ele havia morrido durante o sono, mas até hoje não se sabe com certeza a causa da sua morte, nem mesmo a sua identidade. Numa terça-feira, dia 30 de janeiro de 1979, no aeroporto de Narita, no Japão, o RG-967, um gol de carga da Varig, partiria daquele aeroporto. 22 minutos após a decolagem, o comandante entra em contato com a torre do aeroporto de Narita e não reporta nenhum problema. Um segundo contato deveria ser feito às 9h23 da noite, mas ele nunca ocorreu e a aeronave é dada como desaparecida. Em 1943, quatro rapazes encontraram um esqueleto humano no tronco de uma árvore, enquanto estavam caçando no bosque de Hagley, na Inglaterra. Depois de avisada, a polícia foi checar a árvore e dentro dela encontraram um esqueleto humano quase completo, um sapato, uma aliança de casamento de ouro e alguns fragmentos de roupa. Após a investigação, os ossos de uma mão decepada também foram encontrados enterrados no chão próximo da árvore. Legenda Adriana Zanotto